Estou aqui fazendo uma verificação agora para ver se o Paulo Klein está aqui, vocês já tem que estar acostumados comigo, porque eu sempre faço isso, né? Eu faço esse testezinho, entrou Jabete Carvalho, Paulo da Luz, olha Paulo, tudo bem? Estou esperando aqui o meu amigo aqui. Solange Fonseca, oi Solange, tudo bem? Simone do Viver, querida, tudo bom também? Moema Jafé, boa gente aqui, fantástica aqui já, esperando para essa live, vou fazer agora um acerto aqui com o Paulo Klein. Tudo bem? A gente até pode começar um pouquinho mais cedo, hein Paulo? Se der tudo certo aqui, estou aguardando você entrar. Oi Márcia. Opa, deu certíssimo. Tudo bom? Primeira. Que bom. Que bom, Paulo. A gente sempre faz esse esquenta antes para ver se está tudo certo, né? Tudo certo. Maravilha. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem, Paulo. As pessoas já estão entrando aqui uns minutinhos assim, um pouquinho mais cedo, mas estou até com pena de a gente desligar e voltar. Eu acho que a gente já pode começar um pouquinho outros assuntos antes de entrar no foco da nossa entrevista, né Paulo? Porque essa quarentena está sendo assim, né? Está difícil. Estou vendo aqui várias pessoas entrando, Alice Fonseca, Nisse Manhãs, Cláudio Pereira e o Amarillo. Cláudio Pereira, esse é uma pessoa que eu gosto muito, tem muito carinho. Márcia, eu queria começar te agradecendo esse generoso convite, dizer que para mim é uma honra, você é uma referência no jornalismo para mim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje podendo conversar com você sobre esse assunto tão interessante. Poxa, eu fico super feliz porque eu acho que tem assuntos que a gente precisa abordar porque eles são de segurança das pessoas e fazem parte do nosso dia a dia, né Paulo? E esse é um dos assuntos que a gente precisa falar sobre essa questão toda da segurança que a gente tem, inclusive desses golpes que estão acontecendo no mundo virtual. Eu só quero falar que tem o Dilson Silva Santana que também entrou e tem outras pessoas aqui entrando. A gente vai abrir para perguntas, né Paulo? As pessoas podem perguntar algumas coisas. Lucelena Pacheco Santana. Porque acho que vai suscetar muitas perguntas sobre esse tema. Inclusive, a gente vai falar também sobre a questão da justiça, como é que a justiça está agora, como é que as pessoas podem agir, né Paulo? Olha, Denise. Sim, a ideia é a gente bater um papo sobre o que está acontecendo, né, as fraudes mais comuns e eu também poder orientar as pessoas como proceder, né, quando ela for vítima desse tipo de crime. Exatamente. Houve uma mudança recente agora na lei e acho que é importante destacar isso também. Ok, Regina Viana está te mandando um beijo. Paulo, querido, um beijo. Está te mandando um beijo. É uma amiga minha lá de Portugal. Está lá em Portugal agora. Querida Portugal. Que bom, Nazaré está bem aqui, está entrou, está vendo? Está dando tchau. Aliás, naquela nossa viagem em Portugal, eu estive lá com ela, na casa dela. Ah, e aqui ela está perguntando se os salões estão fechados, como é que você consegue estar com esse cabelo tão baixinho assim? Estou acertado. Foi a Helena que cortou? As meninas aqui pegaram, já tem... Mas já cresceu bastante, eu passei máquina 2. Ah, está vendo? É uma solução. Cresceu bastante. Alessandra Ascar também entrou. A gente já está quase no nosso horário, né? A Mizzarela. Eu acho que falta o que? Kiki Barãozão. Eu não tenho. Minha vizinha de Búzios, Kiki. Quando você achar que a gente pode começar. É, Maria da Glória, Guimarães. Paulo, vamos começar então, que já tem tanta gente. Luciana Adelio. Oi, Luciana. A Bituca Campion entrou também. Que maravilha. Estou muito feliz que estão entrando aqui. Paulo, você que é um grande advogado criminalista, um dos melhores do Rio de Janeiro, um dos melhores da sua geração. Você é conhecido pelas coisas muito fortes e contundentes de resolver as coisas. Eu acho que é uma coisa importante a gente ter um advogado que tenha muita ação e que saiba onde chegar nos momentos mais críticos, ainda mais como advogado criminalista. Então, a gente, nós começamos a conversar aqui, combinamos esse nosso live, falando sobre o que está acontecendo, que muita gente está sendo vítima de golpes, né? Sim. Pelos telefones, não é só... Às vezes são aquelas ligações, são pessoas que passam pelos outros e pedem para depositar dinheiro. Enfim, tem uma série de crimes que acabam as pessoas sendo vulneráveis, né? Como é que você está nesse momento? Bom, mais uma vez eu queria te agradecer a oportunidade, né? Para mim é uma felicidade estar aqui com você. Você é uma referência no jornalismo, então é um prazer muito grande estar aqui conversando sobre esse assunto com você. Eu anotei aqui alguns crimes que me pareceram que são os mais... Que estão sendo mais utilizados pela criminalidade no momento. Aliás, é muito curioso porque a criminalidade, ela se adapta ao momento, né? Ela migra, ela vai migrando conforme a sociedade vai modificando os seus hábitos e ela vai se adaptando a isso, né? Então, nesse momento onde o número de roubo de cargas diminuiu sobremaneira, porque quase não há circulação de mercadorias. Então, o consumo também de entorpecente, ao que parece, também diminuiu. Enfim, determinadas áreas da criminalidade diminuíram. Então, essa criminalidade se adaptando ao momento resolveu migrar para essa fraude. Então, esse aumento da fraude é um movimento de migração de determinadas áreas da criminalidade que estão indo para esse caminho justamente para oferecer essas vantagens, né? Então, eu anotei aqui alguns golpes mais comuns e vou fazer pequenos comentários e fazer algumas sugestões para a pessoa poder evitar ser vítima desse golpe, né? É uma maravilha, Paulo. Eu quero dizer que como a Lounge entrou, Maria Gaia entrou, Luiz Carlos Fraga entrou também, Júlia Lipiap também entrou. Está entrando um monte de gente aqui, só para te dizer que estão querendo te dar um amigo. Vamos lá, continuamos. Então, quais são os que você anotou? Oi, Maria. Eu anotei aqui primeiro, fiz aqui quatro observações. Eu vou começar pela plonagem do WhatsApp, que é um crime muito comum no momento, né? As pessoas estão tendo o seu WhatsApp plonado. E de posse das informações desse WhatsApp da pessoa, eles entram e vão pedindo aos contatos daquela pessoa que façam transferências para uma determinada conta. E a pessoa sensibilizada, porque é amigo, porque é conhecido, se vê sensibilizada e imediatamente socorre, quer socorrer aquela pessoa e faz a transferência para aquela conta indicada pelo criminoso. Agora, como é que você está incluindo o WhatsApp da gente, Paulo? Olha, normalmente, eles botam um aplicativo espião, né? Então, quando você receber alguma mensagem de alguém que você não conhece, ou então uma promoção falando de um determinado produto, que você vê que aquilo ali é inexequível, né? Falando, ah, você vai ganhar uma televisão por um real, clique aqui que você vai ganhar uma televisão por um real, né? Tem muitas promoções aí absurdas e a pessoa, naquela ânsia de ver, por curiosidade, toca naquele aplicativo, toca naquela mensagem e aquilo ali bota um vírus, bota um vírus espião dentro do seu celular. E ele é capaz de clonar as informações do telefone, né? Isso é uma das modalidades, né? Então, é importante evitar esse tipo de mensagem. Assim que você receber uma mensagem estranha de uma pessoa que você não conhecer, ou então se você receber uma mensagem de uma coisa absurda, uma propaganda prometendo alguma coisa que é totalmente fora do parâmetro, é importante você deletar isso imediatamente, né? E aí, se você deletar, deletar de jeito nenhum, tá? Outra coisa que eu recomendo, de modo preventivo, é você no WhatsApp, você tem lá a parte que fala de você regular o teu WhatsApp, né? Então, você tem uma parte lá que você, na parte de segurança, na parte de configurações, na parte de você botar mais segurança, você pode botar dupla, a necessidade de dupla informação. Então, tem lá na parte configurações, você vai lá e bota a necessidade de dupla confirmação. É uma forma de você proteger também o teu WhatsApp de invasões, tá? E sempre quando você receber uma mensagem de alguma pessoa que você acha que você conhece, mesmo que seja seu amigo, um parente, um irmão, uma pessoa muito próxima pedindo auxílio, energência, dinheiro, antes de você fazer qualquer transferência, não se apavore, tente fazer contato com a pessoa. Se possível, pega o telefone fixo, tenta fazer o contato com o telefone fixo. Se a pessoa não tiver mais o telefone fixo, tente fazer o contato visual, através de uma videochamada, ou tente estabelecer o contato com essa pessoa para saber se, de fato, foi aquela pessoa que está pedindo aquela transferência. Porque, às vezes, naquela ânsia de ajudar, a pessoa é muito generosa, quer resolver, quer ajudar, e acaba se precipitando e fazendo essa transferência. E quando vai ver, aquela transferência não foi pedida realmente pela pessoa que está ali, a verdadeira pessoa, o verdadeiro amigo, o verdadeiro parente. Então, se você tiver a paciência de checar, você vai ver, vai poder perceber que aquilo ali é uma fraude, e você vai evitar ser vítima desse golpe. Até porque eu já recebi isso com as pessoas que eu conheço, que eu sei quem são, mas que não têm intimidade, me pedindo dinheiro. Na hora, eu achei. Gente, isso aqui não pode ser. Essa pessoa não ia me escrever isso. A gente tem um bom senso de ver o que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas, eu vejo as pessoas muito aflitas, né? Porque a gente está vivendo um momento de exceção. Então, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão muito frágeis. E o estelionatário, ele vive disso, né? Ele se aproveita dessa situação de fragilidade. A pessoa está mais frágil, menos fortalecida. Então, ele vê que a pessoa também pode estar numa situação de dificuldade, ele quer logo ajudar. Eu recomendo que não existe essa urgência. Procure verificar antes, entre em contato, verifique se aquela pessoa, de fato, está pedindo aquilo, né? E se não for, o que tem que fazer? Imediatamente comunicar, pedir que essa pessoa que foi vítima desse crime comunique ao WhatsApp. O WhatsApp tem um setor lá de atendimento, o WhatsApp Accounts, que registra isso. De três a sete dias, ele tira do ar e te devolve o WhatsApp. Ah, devolve, né? Devolve, devolve. Devolve, tá? Outra coisa importante, Márcia, outra coisa importante é comunicar isso às autoridades policiais. Muitas pessoas não comunicam, né? Pois é, Paulo, por que as pessoas acabam não comunicando? Bom, existem alguns fatores. Um deles é a vergonha, né? As pessoas ficam um pouco envergonhadas de terem sido vítimas de um golpe, né? O que não deve ter essa vergonha, porque qualquer um pode ser vítima de um golpe, né? Eu acho que não é motivo de vergonha, mas as pessoas têm essa vergonha. Outros preferem não registrar porque acham que vão dar muito trabalho. Por isso, até os estelionatários não pedem valores muito altos. Pedem valores em torno de mil reais, quinhentos, dois mil, porque sabem que a pessoa vai preferir deixar aquilo para lá ao ter que ir numa delegacia, fazer o registro de ocorrência. Depois, vai ser chamada na delegacia para confirmar aquela fraude, para eventualmente reconhecer a pessoa que praticou o crime. Então, realmente dá trabalho. Mas é importante que a gente faça também a nossa parte. A polícia, nesse caso, não tem como agir sozinha. Se ela não for comunicada do crime, ela não tem como agir, não tem como combater esse tipo de crime, né? E houve uma... Nesse momento agora, Paula, de pandemia, que as pessoas estão fazendo isolamento, a não ser aquelas que precisam sair realmente para trabalhar naquelas atividades, como é que a pessoa faz esse, vamos dizer assim, bem ódio, uma coisa como o WhatsApp? Desculpa, picotou um pouquinho no final, Márcia. Eu não entendi a sua pergunta. Hoje em dia, que não está saindo de casa, as pessoas só saem para coisas pontuais, né? Sim, 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 sim. Ou aqueles essenciais que precisam trabalhar. Como é que a pessoa faz essa coisa? Tem alguma maneira de fazer isso online para a pessoa não começar a delegacia? Tem sim, tem sim. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil tem uma delegacia virtual. Você vai no site www.dedicmudo.pmudocivil.rg. www.drj.gov.br e lá você vai fazer um pré-registro desse fato. Lá é uma área onde... É bem intuitivo lá. É muito fácil de você fazer. Você vai lá descrever que você foi vítima daquele crime, de forma reduzida. A polícia vai receber aquilo ali, vai fazer uma pré-avaliação e depois vai encaminhar isso para a delegacia competente, para fazer um registro. E, posteriormente, quando tudo isso passar, quando as delegacias voltarem ao atendimento normal, por enquanto, a gente está no atendimento só emergencial. As delegacias estão funcionando só para casos de flagrante ou crimes que exijam a intervenção imediata da polícia, que não é o caso de vítima de estelionato. Mas é importante fazer esse registro por meio desse site. A polícia vai fazer esse pré-registro, vai fazer uma pré-investigação e depois ele vai mandar um convite para a sua casa, mandar uma intimação para a sua casa, te convidando aí na delegacia para você ratificar aquilo que foi dito ali por e-mail, que você possa levar mais elementos ali para a polícia, para a polícia identificar a pessoa que praticou aquele crime. E aí, uma outra coisa importante, que a lei mudou agora com esse pacote anticrime, com a lei 13.964 de 2019, agora o crime de estelionato, a vítima é obrigada a representar contra o estelionatário. Ou seja, uma vez identificado quem praticou aquele crime de estelionato, a vítima é obrigada a representar criminalmente contra ele. Se a vítima não fizer isso, quer dizer, se a vítima disser ah, não, eu não quero fazer nada contra esse estelionatário, o Ministério Público não vai poder processá-lo criminalmente. Então, isso é uma inovação da lei. É fundamental que a vítima do estelionato represente criminalmente. Ou seja, queira processar criminalmente aquela pessoa que causou aquele prejuízo. Pois é, mas muitas pessoas ficam assim, ah, eu vou me envolver com isso tudo. É, sim. Ah, viu, esse cara vai saber quem eu sou. Tem muito esse pensamento, né, Paulo? Acontece, sim. De fato, acontece. Mas, assim, a minha experiência, eu trabalho nessa área de fora de há muitos anos, né? O perfil do estelionatário não é um perfil violento, né? O estelionatário, ele, de um modo geral, ele é o cara esperto. Ele se acha esperto, né? É o cara que quer uma vantagem. Ele vê ali uma oportunidade e ele quer ganhar dinheiro de acordo com a inocência da pessoa. Às vezes, a pessoa quer ter uma vantagem também. Ele se beneficia daquela pessoa, enfim. Mas não é um crime que a pessoa precisa, precisa, de modo geral, né? Ter medo de fazer esse tipo de representação. Até porque a polícia também, nesse particular, é eficiente. E uma vez isso sendo registrado, né, na delegacia, se a pessoa em algum momento se sentir ameaçada, é importante também comunicar isso à polícia, que está sendo ameaçada, porque aí esse cidadão vai ser preso, né? Por conta disso. Então, a gente não pode ter medo. Tem gente falando aqui que se a gente não denunciar, vamos continuar reféns. Paulo Pereira, aqui, advogado, está dizendo que não vai que esse tipo de pessoa não agride a vítima. Teve aqui o Fabri Santos dizendo que você é o melhor criminalista do Brasil. Você é um amigo. Amigo ou não vale? Não, mas esse é um assunto mesmo que mobiliza, porque as pessoas ficam em casa, recebendo esses golpes, e ficam um pouco acuadas, né, Paulo? Sim. Sem dúvida. Sim. E tem quadrilhas que praticam outros crimes que acabam também migrando para esse tipo de telionato. Mas, de um modo geral, Márcia, é importante fazer esse registro, sim. Porque se a gente, como sociedade, também não fizer a nossa parte, a polícia sozinha não vai poder. É verdade. E com essa mudança da lei, e com essa mudança da lei, ela exige que a vítima tome uma providência. E nem sempre é a pessoa física. Às vezes, eu vejo muita fraude também em pessoas jurídicas, em empresas que são vítimas de fraude. É até a próxima fraude que eu vou comentar aqui, que é a fraude do boleto falso. É muito comum em empresas, pessoas serem vítimas desse crime. Eu só quero dizer que depois, Paulo, você vai me dar o site dessa delegacia que você falou, e a gente vai ficar aqui no anúncio do nosso live, para as pessoas quiserem consultar e ficarem com isso. Tá bom, Paulo? Perfeito. Vai ser um prazer. Tá bom? Passo sim, tá? Outra dica também que eu dou, também muito importante, existe o Serasa, não sei se as pessoas sabem, o Serasa tem um setor anti-fraude. Você pode entrar na internet, buscar lá no Google, botar lá, Serasa anti-fraude. E você pode verificar, por meio desse site, até gratuitamente, eles têm um serviço lá que se você quiser um serviço mais aprimorado, você paga, tá? Mas você pode fazer checagem gratuita do teu CPF. É muito interessante, porque se você contratar esse serviço... É, muito interessante. Se você contratar esse serviço do Serasa, eles te mantêm informado on time, assim, o tempo todo, de tudo que é feito com o teu CPF. Então, se alguém tentar comprar alguma coisa com o teu CPF, com o teu cartão, utilizando o seu celular, eles te avisam imediatamente que aquela operação está sendo feita, para que você possa tomar providência de cancelar. Como é que a gente faz isso, Paulo? Como é que a gente entra no site da Serasa e aí? Isso. Lá é intuitivo. É só você botar Serasa anti-fraude, tá? E ele vai te direcionar para esse site, essa parte do site do Serasa. E lá você pode fazer a contratação, inclusive online. Pela própria internet, você contrata. Ah, é? E é uma coisa acessível? Não, eu vi lá, os planos variam entre R$164,00 anual ou R$100,00 anual. Dependendo do tipo de serviço que você quer. Tem um serviço mais sofisticado. Ah, aí você recebe online tudo o que está acontecendo com o seu CPF. Eu achei isso genial. Isso. Ele monitora não só o teu CPF, como as suas contas, cartões de crédito, monitora seu celular, monitora e-mail e monitora também até o passaporte. O serviço mais completo. Se alguém quiser fraudar alguma dessas coisas, a gente é comunicando. Eles te avisam imediatamente. É, é muito interessante. Especialmente para a empresa, né? As empresas que são muito vulneráveis, com fraudes, que normalmente são valores altíssimos, essas fraudes. Já vi fraudes com valores bem significativos. Eu acho que esse serviço é muito interessante. É muito pouco divulgado. Eu acho que até o Serasa deveria, a Febraban, os próprios bancos deveriam publicizar isso mais. Mas é um serviço muito interessante. Mas aqueles que não quiserem pagar, podem de qualquer maneira entrar lá no site e podem fazer consulta permanente. você tem a consulta gratuita lá. Você pode checar, por exemplo, lá com o teu CPF, quais foram as últimas compras que você fez, quais foram as últimas consultas, quais empresas consultaram o seu CPF. Porque tem muitas empresas, às vezes, que consultam o seu CPF e você não está nem sabendo. Então é bem interessante. Esse site é muito interessante. Eu recomendo. Paulo, maravilha essa dica. Muito importantíssima. Isso. Você disse que tinha outras para falar da gente também. Eu vou falar de uma outra, que é o boleto falso, que eu acho que também é um golpe muito comum. E é relativamente fácil você verificar que aquele boleto não é verdadeiro. O importante, na hora de você pagar esse boleto, da hora que você for fazer, digitar o código de barra, é você verificar se as informações que estão constando na tela para pagamento conferem com o boleto, porque normalmente não confere. Não confere, né? Tem que ser a mesma. Não confere. Não confere, não é isso? É. Então, as pessoas, às vezes, não se dão conta. Aquela coisa do automático, às vezes, botam aquela leitura, fazem a leitura, né? Ótica, botam ali e botam pagamento sem verificar se as informações constantes daquele boleto estão de acordo com o sacado, o valor, o banco. Entendeu? Normalmente, na fraude, nenhuma dessas informações ela bate. Então, você consegue verificar se você tiver o mínimo de atenção, o mínimo de cuidado, você tende a não ser vítima desse golpe. Ótimo, Paulo. Então, tome muito cuidado. Mesmo aqueles boletos que você receba por WhatsApp, também é a mesma coisa. Na hora de pagar, porque tem alguns aplicativos espiões que eles conseguem alterar o número do... aqueles números do boleto. Então, você está vendo uma coisa e na hora que você vai jogar na tela para pagar, vem outra informação e a pessoa não se dá conta disso. Não, porque a pessoa está no piloto automático nessa hora. Exatamente. Exatamente. Então, é importante fazer essa conferência. Especialmente em boletos que o valor... Porque, às vezes, está lá assim, ah, um boleto de 10 reais. Ah, vou pagar isso aqui, não vou nem olhar. E, às vezes, aquele boleto que está escrito ali de 10 reais, quando você vai botar lá na tela para pagar, é um boleto de 5 mil. E aí, você viu, de repente, está o 5 mil da sua conta. É muito comum isso acontecer. Está sendo muito comum isso acontecer. Principalmente dentro de empresa, onde o volume de boletos é muito grande. Ana Carolina Barbieri está dizendo que o pai dela já teve esse problema. Pois é. É muito comum. A Paz de Estelo disse que disseram que é para checar os primeiros números do boleto. É isso mesmo? Sim. É, os primeiros em três dígitos do boleto, ele identifica o banco. Então, você vai verificar ali. Por exemplo, se você receber um boleto do Bradesco, por exemplo, quando você botar lá para pagar, vai aparecer, se for fraudado, do Itaú, por exemplo. Então, você vai ver que aquilo ali é fraudado. Então, as informações, é importante observar que as informações não vão casar. Não vão casar. As informações não vão casar. Tá? Isso é fato. Isso também acontece, inclusive, nas fraudes de cartão de crédito. Quando o cartão de crédito é clonado, muitas vezes o lojista não se dá conta disso. Mas o número daquele cartão que está sendo passado lá na loja no momento, ele não vai conferir com o número do cartão. Porque a tarja magnética, as informações da tarja magnética não são as mesmas informações do plástico. Só que o lojista não se atenta para isso. Ele passa o cartão, ele acha que a operação foi autorizada, de fato, é autorizada. É lógico. E ele acha que a responsabilidade não é dele. E, portanto, a operação é feita. Só que lá na frente, a operadora acaba glosando aquela operação e acaba não pagando o lojista. Então, é importante o lojista orientar o seu funcionário para que ele fique atento que na hora que ele passa o cartão de crédito, ele verifique que se as informações daquele extratozinho que sai da máquina conferem com o cartão que está sendo apresentado. Ótimo. Regina Viana está pedindo para você responder a pergunta dela. Regina, vou pedir para você mandar de novo a sua pergunta porque escapou aqui e eu não vi. Então, manda de novo qual é a sua pergunta. Está bom? Depois também eu vou deixar meu e-mail para contato. As pessoas que, por acaso, a gente aqui não conseguiu por conta do bate-papo que é difícil também a gente acabar respondendo todo mundo. Eu estou aqui à disposição para poder responder qualquer pergunta por meio do e-mail, da minha conta também no Instagram. Vai ser um prazer responder a todos vocês. Você está no Instagram do Paulo Klein. Então, quem quiser te... Paulo Klein é advogado. Paulo Klein é advogado. E você quer o e-mail, Paulo, para quem quiser entrar em contato. O meu e-mail é paulo arroba klein k-a-l-e-i-n de navio e justo g-i-u-s-t-o ponto com. kleinjusto ponto com. Então, quem quiser... Paulo é paulo arroba kleinjusto ponto com. Quem quiser me mandar depois um e-mail ou uma dúvida que eu possa esclarecer que eu puder orientar, vai ser um prazer. Está ótimo, Paulo. Então, esse outro golpe do boleto falso também é um golpe muito comum nesse momento. Eu tenho ouvido muitas pessoas e muitas empresas, representantes de empresas reclamarem desse golpe. Outro crime também... Depois que a pessoa é vítima desse golpe, ela tem que reverter isso? Ela vai ter que estar também fazendo a delegacia uma queixa, né? Vai ter que fazer. É, vai ter que fazer o registro de ocorrência. Se ele conseguir descobrir rápido, às vezes ele consegue entrar em contato com o gerente e o gerente consegue reverter aquela operação. Às vezes o gerente tem lá e consegue entrar na conta e bloquear aquele pagamento, aquela transferência. Mas isso tem que ser muito... Por isso até esse serviço do Serasa é muito interessante. Porque como ele te avisa imediatamente da fraude, você às vezes tem tempo de reverter aquele prejuízo, né? Se você tiver o contato do teu gerente, é importante também você ter uma boa relação com o gerente da sua conta e um contato mais próximo, porque se você descobrir essa fraude rápido, há a chance de se reverter. Agora, depois que esse dinheiro sai da tua conta e vai para uma conta do estelionatário, é difícil, porque eles pulverizam. Normalmente eles têm lá uma estratégia de captar várias pessoas e eles diluem essas transferências, esses valores em várias contas de várias pessoas que são pessoas normalmente cooptadas, pessoas muito simples, às vezes até muito ignorantes, às vezes pessoas que... Às vezes até com documentos falsos. Então, a polícia tem realmente muita dificuldade em rastrear, de conseguir reaver esse dinheiro. Na prática é muito difícil. Muito difícil na prática, né? É, muito difícil. Ela escreveu aqui como agir... Regina, a gente não está conseguindo entender a sua pergunta. Eu acho que você vai ter que fazer de novo, tá? por favor, Regina. Bom, Paulo, vamos continuando então. Você parou... É, falei... A terceira fraude também que é muito comum, eu já meio que falei um pouquinho aqui, mas essa do falso anúncio. Essa do falso anúncio também é muito comum. Você às vezes recebe lá no WhatsApp de um amigo seu uma promoção, ah, clique aqui para você ter um desconto de R$100 numa determinada compra, né? E aí logo depois eu já vi amigos vão falar, olha, desconsidera isso porque isso aí é vírus, né? Então tome muito cuidado de você clicar em cima de qualquer mensagem estranha, qualquer mensagem de promoção, qualquer propaganda, porque normalmente é assim que você clica em cima disso, é disseminado um vírus no seu celular e todas as informações que estão ali no seu celular, elas são cooptadas pelo criminoso. Então tome muito cuidado com isso, tá? Sempre descontinho. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. e as pessoas que compram? Porque agora nesse momento as pessoas estão comprando tudo pela internet, né? Sim. Compras da internet estão crescendo cada vez mais. Sim. A gente que compra e fica reclamando, não chega, não chegou, será que foi golpe, será que não foi golpe? O que a pessoa pode fazer nesse momento? Olha, de preferência comprar em sites especializados que já, né, sejam notórios, assim, a sua credibilidade, né? Evitar em comprar em sites onde a gente desconfia da credibilidade daquele site, onde os valores sejam absolutamente incompatíveis com o valor de mercado. Não existe, não existe você comprar uma televisão por 50 polegadas por 50 reais, 100 reais ou mil reais. Então, por mais que seja uma promoção, você tem que desconfiar disso. Se você comprar dentro de um site com credibilidade, procure verificar no canto da página, normalmente tem um cadeado. O site verdadeiro, ele tem um cadeado, né? As informações são criptografadas. Normalmente, esses sites são mais seguros. Alguns bancos oferecem cartões especiais, cartões específicos para você fazer compras na internet. Procure utilizar esses cartões, né? Não são os cartões que você usa no dia a dia, você tem um cartão específico para fazer compras na internet. Então, por exemplo, o Itaú tem isso, eu acho que o Bradesco também, se não me engano, também tem, Santander, acho que também tem. Então, procure fazer uso. Tem uma pessoa que não consigo ler, Ana Barbieri, ela diz que já pesquisa no reclame, as reclamações sobre o site. Isso é uma ótima dica. Sim, isso é uma ótima dica também. Eu vou lá para saber qual foi o retorno das pessoas que compram. É, é uma ótima dica, eu acho muito importante, de fato, essa verificação, porque ali você tem a reputação da pessoa que está negociando, né? E, de preferência, não pague nada antecipado. Eu não sei, no caso desse, você vai comprar com cartão de crédito, mas se você for no mercado livre, né? No mercado livre, você tem muitas negociações entre pessoas físicas, pessoas que você não conhece. Então, tome cuidado, evite o pagamento, você lá tem uma ferramenta que você só libera o dinheiro para a pessoa que está te vendendo o produto quando você recebe a mercadoria, tá? Opte por essa forma de pagamento, quer dizer, é uma forma de você se ficar mais seguro, né? Entendi. Então, essa é uma outra forma de você se proteger. Claro, se você for vítima, se você estiver sendo prejudicado, se você não recebeu aquele produto, faça a sua reclamação, vá primeiro, normalmente as empresas sérias já tem um serviço de atendimento ao cliente, vá nesse serviço de atendimento ao cliente, faça a sua reclamação, fique com a cópia dessa reclamação, até para que você depois possa encaminhar o advogado, se for o caso, para entrar com uma ação judicial. É importante você estar documentado. Agora, uma coisa, Paulo, essas questões pequenas, vamos dizer assim, as pequenas causas, elas estão andando rápido fora no Brasil? Márcia, houve uma diminuição assim, bem grande do número de ações, tá? Os juizados tem praticamente, não tem dado mais dano moral, os juízes não tem dado mais dano moral, então isso também, de uma certa forma, afastou muita gente do juizado, até, não é a minha área, né? Eu não atuo mais nesse campo de atuação, mas assim, o que eu escuto falar dos colegas, pelo que eu vejo, existe uma reclamação muito grande do juizado não atender às demandas dos consumidores, né? Aí eu não sei até que ponto isso, enfim, é verdade ou não, porque, como eu te disse, eu não atuo muito nessa área, então eu não sei dizer, mas, assim, tá funcionando, os processos eletrônicos estão funcionando, os prazos eletrônicos estão funcionando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? O CNJ recentemente editou uma norma, então, nos estados onde não tem lockdown, os processos eletrônicos começaram a funcionar no dia 4 e os processos físicos só vão voltar no dia 31 de maio podendo ser prorrogados. Agora, nos estados onde tem lockdown, até os processos eletrônicos estão parados, tá? Mas a justiça está funcionando, se você tiver uma demanda de urgência, às vezes uma necessidade de um remédio, uma internação de urgência, o Tribunal de Justiça está aberto e está recebendo essas demandas de urgência, né? Existe um processo eletrônico e isso está funcionando, a justiça, apesar de toda essa situação de pandemia, ela funciona nesse caso? Funciona. Funciona em caso de emergência, mesmo no caso de prisão, o advogado pode fazer os requerimentos, né? Para a liberdade do cliente que está preso, enfim. Então a justiça nos casos de emergência ela está funcionando. Tem uma pessoa aqui dizendo que os juizados especiais pagam muito pouco de indenização, ela diz até que é uma média. Sim, por isso que as pessoas não estão mais... Não estão se tentando em fazer isso. É, não estão mais, eu ouvi falar assim, é uma reclamação muito grande, até houve uma vitória dos advogados recentes, dos advogados que atuam na área cível, porque havia um entendimento que o mero aborrecimento não dava ensejo ao dano moral, tinha até uma, o que a gente chama de súmula, tinha um entendimento meio pacificado e os advogados civilistas conseguiram reverter esse entendimento através de um trabalho muito bem feito, conseguiram desenvolver uma tese e agora o tribunal cancelou essa súmula entendendo que esses dessabores, todo esse aborrecimento que o consumidor tem quando tem um problema de consumidor, ele pode sim gerar dano moral. É claro que cada caso é um caso, mas isso foi uma vitória muito importante dos advogados civilistas. Foi muito importante e talvez isso mude o cenário dos juizados. Entendeu? Claro. Paulo, você tem mais alguma outra dica para a gente sobre essa questão de fraude na internet? Tem. Tem uma também que é muito interessante e essa é especialmente para as mulheres. Tem muitas mulheres sendo vítimas de distorção porque tem as suas fotos obtidas de forma criminosa. O criminoso vai lá no celular, invade o celular daquela moça, daquela mulher, às vezes até de um homem também, mas no caso as mulheres têm sido mais vítimas desse crime e vão lá e furtam as fotos, fotos íntimas, fotos às vezes até de relação sexual. E depois esses criminosos ficam fazendo chantagem para essas mulheres. Exigem que façam pagamentos até de valores consideráveis sob pena de não atender naquela chantagem e ele vazar essas informações na internet. O que é uma tragédia somente para as mulheres. Então, é importante que... O ideal é que não tenham essas imagens no celular, que nem troquem esse tipo de imagem com ninguém. É melhor não ter. Melhor não ter. É o que eu oriento pelo menos aqui em casa. Eu tenho quatro filhas e eu oriento todas elas aqui para que não façam isso. Mas a gente sabe que às vezes acontece. Então, precisamos de mais jovens. Então, o que eu recomendo? Que se tiver essas imagens dentro do celular, que bote senha. Que bote em senha para acesso a essas imagens. Protejam o máximo que puderem, porque não é raro, eu não tenho escutado poucos casos de pessoas que estão sendo vítimas de distorção. Se você for vítima de distorção, que é gravíssimo, um crime grave, a pena é alta, e basta para que as pessoas possam entender a exigência do pagamento do valor, já configura o crime. Você não precisa pagar para configurar o crime. Só o fato do criminoso exigir o pagamento de uma quantia já caracteriza o crime. Então, esse caso é um caso que eu entendo que é um caso de emergência. Ela deve procurar ajuda imediatamente. Procurar um amigo, um advogado, procurar a polícia, comunicar esse evento porque a polícia vai saber agir. Muitas pessoas criticam a polícia, mas a polícia faz um trabalho invisível, um trabalho fantástico. Eu tenho certeza que a polícia está preparada e vai saber agir e vai poder ajudar essa mulher que está sendo vítima de um extremionatário e, acima de tudo, um calhorda. Porque um cara que faz isso é uma situação inominável. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que teve uma amiga que foi vítima dessa chantagem. A vida dela se tornou um inferno. Imagina. Deve ser uma coisa horrorosa. E não tem que pagar porque se você pagar você nunca vai deixar de ser vítima desse camarada. Ele não vai deixar. A pessoa pagou a primeira vez e ele vai estar sempre fazendo essa extorsão. Você vai virar um caixa eletrônico do bandido. Quer dizer, não tem condição de fazer uma coisa dessa. Procure ajuda. Procure seu pai. Procure seu irmão. Procure um advogado. Não tenha vergonha. O que eu recomendo para as mulheres é que não tenha vergonha de falar, de contar isso para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, que seja, para o seu companheiro, para o seu namorado. Leve isso ao conhecimento da autoridade policial. Por mais que isso possa ser constrangedor, ninguém merece ser vítima de uma situação como essa. Mulher nenhuma merece ser vítima de uma situação como essa. E agora tem delegacias especializadas com crimes contra a mulher. Tem, tem. Então, é mais confortável dentro dessa situação de ir para ser atendida para uma mulher, né? Sem dúvida. Mas, acima de tudo, eu peço que elas não tenham vergonha, que comuniquem. Porque, às vezes, esse camarada fez isso com essa pessoa e a pessoa não fez nada, ele vai continuar fazendo com outras mulheres. Então, é até uma forma de você ser solidária. De ser solidário. De você evitar que ele continue fazendo. O Luiz Carlos Fraga, seu colega advogado, seu amigo, está dizendo aqui que é isso mesmo. Não pode ter vergonha. É bom que advogado é bem direto. Diz logo, não tem vergonha, vai lá e faz o... Sim. A gente pode dizer que é o BO, que é o BO, boletim de ocorrência. É, você pode fazer... É, você vai fazer o registro de ocorrência, o BO, boletim de ocorrência. Você vai fazer na delegacia. Nesses casos, eu acredito que o delegado, o policial que vai estar lá atendendo emergencialmente, como é uma situação emergencial, que você, inclusive, pode dar um jeito de tentar prender o cidadão em flagrante, acredito que ele vai fazer o registro. Não vai precisar fazer esse pré-registro pela internet. Eu recomendaria que fosse até a delegacia fazer diretamente. Agora, se chegar na delegacia, o policial não quiser fazer o registro, de qualquer maneira, eu recomendo que faça esse registro pela internet. Tá, e estou vendo aqui que a pessoa que botou essa pergunta disse que essa amiga dela fez o registro e já estão chegando perto do criminoso. Ótimo, isso é uma grande vitória. Ótimo. Tem que botar a mesma coisa na cadeia, né? Isso aí. Aliás, falando desse momento que a gente falou sobre mulher, é um momento de isolamento. A gente sabe que aumentou muito essa questão da violência contra a mulher, né, Paulo? Sim. É, os números mostram que a própria OAB recentemente, muito preocupada com essa situação, divulgou que houve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica. Mas 50% é um absurdo de aumento. É um absurdo. É um absurdo. Mas, Márcia, assim, é muito compreensível no momento que nós estamos vivendo, né? De um modo geral, as pessoas estão com os nervos... Nada justifica a violência, mas as pessoas estão com os nervos à flor da pele. O consumo de álcool aumentou muito. As pessoas... Assim, de um modo geral, a nossa sociedade é muito machista. O homem, ele não pode chorar, ele não pode ser sensível, ele não pode pedir ajuda. Então, o homem prefere recorrer à bebida, ele prefere encher a cara de cachaça, de bebida, de uísque, do que procurar ajuda, né? E isso está... O reflexo disso é a violência, aumenta a violência doméstica, é uma tragédia social. Eu recomendo às pessoas que precisam de ajuda, aquele homem que está ali aflito porque perdeu o emprego, que vai perder o emprego porque não tem dinheiro, procure ajuda. Existem vários sites de ajuda de psicólogos que estão aí à disposição fazendo trabalho voluntário, gratuito, né? É só procurar na internet, é só botar lá no Google, é fácil. Tem muitas pessoas, muitos psicólogos fazendo trabalho voluntariado para atender essas pessoas. Não tenha vergonha também de pedir ajuda. Ao invés de você tomar uma garrafa de uísque, procure ajuda. Às vezes você, uma palavra, não tente se automedicar porque também isso é outro perigo. Você tomar um remédio de tarja preta sem medicação e às vezes você mistura esse remédio com bebida e aí o cara sai de si e aí acaba cometendo uma loucura. Então, assim, isso tudo é fruto de uma sociedade, na minha avaliação, doente, né? Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade já estava muito doente e essa pandemia só agravou tudo aquilo que já estava ruim, né? E o recurso disso é a violência. É verdade. A gente está falando aqui, você está falando do caso da questão do agravamento por conta da pandemia e as pessoas ficarem em casa e o bebida, mas vamos ver que nem eu nem você a gente concorda numa coisa que nada justifica a violência. Nada justifica a violência. Nada justifica. Só para deixar bem claro, né? Nada. Não, eu repudio a violência e eu tenho quatro, eu repito, eu tenho a minha mulher aqui, eu tenho quatro meninas na minha casa, quatro jovens, né? A mais nova tem 18, 19, 22 e 27, tem quatro mulheres na minha casa. Portanto, eu sou o primeiro a abominar qualquer tipo de violência contra a mulher. Claro. Não, isso a gente sabe perfeitamente que você é um excelente pai. Agora, Paulo, a gente estava falando de que a pergunta da Regina é uma coisa assim que a gente ainda não abordou, ela está querendo saber da situação de crianças que são muito abordadas na internet, nesse momento que todo mundo fica em casa vendo uma televisão, né? Então, isso, como é que as pessoas podem se defender dessa abordagem que é feita com relação a crianças? Tem abordagens incríveis, tanto de jogos horrorosos, onde propõem desafios horríveis para crianças que ficavam até morrendo nesses desafios, ficando extremamente feridas, até assim, a estratégia, a gente sabe, de pedofilia. Então, o que você aconselha como advogado criminalista? Perfeito. Ótima pergunta, né? Muito boa pergunta. Inclusive, uma das minhas filhas, antes de começar a live, me alertou que esse mês é o mês laranja, parece, que é o mês que o Estado está levantando uma campanha justamente de combate à violência contra menores, contra crianças, né? Pedofilia, qualquer violência praticada contra o menor. Então, é muito oportuno, inclusive, essa pergunta, porque é justamente o mês que as pessoas estão levantando essa bandeira, bandeira laranja, o que parece que é uma campanha justamente para combate a essa violência. Eu acho que é muito importante os pais, nesse caso, acompanharem o tempo todo o que os filhos fazem na internet, né? É importante fazer o uso aí da autoridade de pai para poder, realmente, vasculhar, pegar o celular, mexer, verificar, olhar o computador, fazer realmente, por mais que o filho fique chateado, por mais que ele acha que é uma invasão de privacidade, nós temos a obrigação, sim, de verificar qual é o tipo de relação que eles estão mantendo. Então, muitas vezes, o próprio filho não conta para o pai que está sendo vítima de uma chantagem, às vezes, de uma imagem ou de um vídeo, por medo da reação do pai e da mãe. Então, é importante que o pai tome essa providência, que converse muito com seus filhos, que explique a eles que não é para ter vergonha, se ele um dia for vítima de um criminoso que tenha pego uma foto dele ou que tenha pego ele numa situação constrangedora, que conte para o pai e para a mãe, que o pai e a mãe não vão castigá-lo por isso, que muito pelo contrário, quem tem que ser castigado é o bandido que fez isso. Esse diálogo com os filhos é muito importante, muito importante. E essa verificação constante também é muito importante. E aí, qual é a ação que um pai ou uma mãe precisam fazer ao averiguar e ver o que está sendo assediado ou a filha? O que eles devem fazer? Eu acho que tem que procurar ajuda imediatamente de um advogado, uma pessoa que possa orientá-los para que isso seja encaminhado na delegacia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma delegacia especializada, que é a DECAV, que é a delegacia que cuida de crianças que são vítimas de crime, vítimas de crime, inclusive crimes sexuais. Uma delegacia muito interessante, porque lá você tem todo um atendimento humanizado, policiais especializados nesse assunto, que dão um tratamento todo especial para evitar o constrangimento ainda maior, que já é um constrangimento esse tipo de caso. Então, lá eles dão um tratamento muito humanizado, o delegado de lá, os policiais que lá estão, são policiais muito preparados, pessoas muito preparadas que certamente vão acolher essa pessoa, vão dar um tratamento humanizado e vão buscar a responsabilidade desse criminoso. Muitas vezes, esse criminoso, como já fez isso com outras pessoas, ele inclusive já tem isso lá no banco de dados dele. Por ser uma delegacia especializada, vale a pena procurar diretamente essa delegacia. Além disso, recomendaria que a pessoa fosse encaminhada para um tratamento psicológico imediato. é um trauma, é uma situação realmente muito delicada, é um trauma, é um trauma muito grande e é importante que a criança esteja ali assistida, amparada, os pais também, porque é muito difícil também os pais, como lidar com uma situação como essa, é uma situação muito difícil. Então, nada melhor do que um profissional e aí, eu repito, tem muitos profissionais, as pessoas podem pensar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu não tenho dinheiro para pagar um psiquiatra para o meu filho. vá até esses atendimentos, tem muita gente fazendo aí atendimento gratuito pela internet, dando esse apoio, esse voluntariado e serve inclusive para isso, essas pessoas podem fazer aí um atendimento que pode ajudar a encaminhar esse assunto tão delicado da melhor maneira. Ô Paulo, você sabe que outro dia eu recebi aqui de um jornalista, quer dizer, era uma reportagem onde a pessoa mostrava que hoje em dia você muda a cara da pessoa, bota a pessoa falando coisas que não disse e bota a pessoa em situações que ela nunca esteve e que se faz com pessoas famosas, com política. Sim. Então, é uma fraude, vamos dizer assim, horrível e é que a pessoa tem que provar que não era ele que estava ali naquele momento. Nesse momento, o que a pessoa que sofre uma coisa dessa tem como possibilidade de na justiça fazer uma reparação? O que acontece? Primeiro, Márcio, esse me parece ser um crime do futuro. É um crime que, da mesma forma que a fake news veio aí com toda a força, é uma coisa nova para a nossa sociedade, você consegue às vezes destruir a reputação de uma pessoa em fração de segundos, essa modalidade de crime que você acabou de renarrar é uma criminalidade que vem e parece pelo que eu estou acompanhando com força total. Então, o que eu recomendaria a uma pessoa que foi vítima desse crime, procure um advogado. No caso, por exemplo, lá do nosso escritório, a gente tem um setor especializado de que nós podemos fazer uma investigação particular. Nós temos peritos especializados, pessoas que podem fazer a avaliação se aquela imagem, aquilo ali que foi reproduzido é falso, ele vai dar, ele vai atestar que aquilo ali é falso. Então, de posse dessas informações, você vai poder noticiar o crime, mas embasado, você vai poder comunicar aquilo ali com o laudo técnico que vai poder afirmar que aquilo ali é falso e também, dependendo do tipo de situação, dependendo da forma como se foi encaminhado, qual o prejuízo que você sofreu, buscar a reparação, reparação daquele dano. Mas, é uma criminalidade nova, tem poucas pessoas ainda que conhecem esse assunto, é um assunto muito novo. É assustador. Não, é assustador. É assustador. E a gente vai ver muito isso agora na época de eleição. É um crime sofisticado, é um crime caro, mas que, pelo que eu tenho acompanhado, infelizmente, alguns políticos inescrupulosos vão utilizar essa ferramenta para poder causar danos à imagem do concorrente. Está aí um jogo muito sujo. Eu não estou falando aqui. É, Paulo. É muito sujo. Muito sujo. Muito sujo. É fake news, por si só, já é muito sujo. Essa forma de você fazer, de atuar, a fake news é muito complicada. Eu acho gravíssimo isso. É grave. Eu, quando recebi isso, eu fiquei muito preocupada. Falei, gente, então, o futuro é o seguinte, você não tem um domínio nem sobre a sua imagem. Porque se a pessoa pode botar em qualquer situação, fazer a sua cara virar outra cara. Sim. E as pessoas são publicamente expostas, que têm mais exposição na mídia, ficam mais vulneráveis ainda, porque a sua imagem está o tempo todo ali. Quer dizer, quando você não é uma pessoa visível, é mais difícil. Mas quando você é uma pessoa publicamente exposta, você está muito mais exposta, muito mais exposta a esse tipo de crime, realmente é muito preocupante. Eu acredito que muitas pessoas do bem, muitos especialistas na sala de informática, vão se debruçar sobre esse assunto e vão criar mecanismos de tentar diminuir o máximo o impacto disso aí. Criar mecanismos de evitar que isso seja feito com tanta facilidade. Sempre que a gente vê uma coisa que vai para um lado negativo, tem sempre uma pessoa que puxa para o outro lado, para poder fazer um equilíbrio. Isso no doping acontece, os caras correm para o doping e a pessoa tem que correr para saber o doping. É muito complicado. então a gente abordou agora essa questão toda de criminalidade. A gente falou um pouco ainda, um pouco sobre a violência doméstica, mas a gente já tem delegacias especializadas, se a gente já sabe, e que esse aumento de 50% é terrível para a gente pensar em quanta pessoas que estão, 50% de pessoas já sofreu, quer dizer, estão sofrendo tudo isso. E como é que você vê então agora, a gente fala muito que o índice de criminalidade diminuiu, que as pessoas estão tendo uma vida mais recolhida e, portanto, os criminosos não estão atuando tanto na rua. É isso mesmo? É, como eu comentei aqui no início da nossa conversa, houve uma migração. O crime não para, os criminosos não param, porque quem é criminoso, quem faz o crime meio de vida não vai parar de ser criminoso, ele não vai agora com a pandemia e ele vai virar trabalhador. Então ele vai inventar novas formas. Se ele não pode mais roubar a carga porque não vai ter onde vender essa carga, ele vai partir para outro tipo de criminalidade. Ele vai furtar carro na rua, ele vai partir para o roubo e agências, impostos de gasolina. Eu tenho visto muito assalto à mão armada, muito roubo. Então, assim, a criminalidade não para. Então, infelizmente, houve sim uma diminuição em determinados crimes, mas, de outro lado, houve um aumento em outros. Como disse aqui no início, o estelionato aumentou muito. Esse tipo de golpe aumentou muito, porque o criminoso está vendo aí uma forma de ganhar dinheiro fácil. Agora, Paulo, o Cláudio Pereira aqui, o Maurício, está perguntando quando é que vai se criminalizar fake news? Tem chance de se conseguir isso? É, existe essa discussão hoje no Congresso. Bom, eu não sou tão favorável a você aumentar a base legislativa criminal. A lei criminal não resolve o nosso problema. o que vai resolver o nosso problema são todas as outras coisas. O crime, a parte criminal, ela tem que ser, de fato, a última medida a ser adotada pelo Estado como meio de resolver nossos problemas. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. Mas, assim, já existem leis, já existem, dependendo da forma como isso é feito, dependendo da fake news, já existem, já tem na nossa legislação penal mesmo você conseguir a punição daquele que fez aquilo. Às vezes, dependendo do tipo de coisa que é dita, a pessoa cometeu um crime de calúnia, de injúria, de famação, um crime contra a honra, ou até mesmo se aquilo ali gerou um registro de ocorrência numa delegacia, se você passou a ser investigado a partir de uma fake news, isso pode gerar uma investigação num crime mais grave que é a denunciação caluniosa. Quer dizer, você já tem hoje, independentemente de se tipificar ou não o crime de fake news, já existem na nossa legislação penal meios de buscar a punição desses criminosos. acho até que eventualmente pode até caracterizar o crime de organização criminosa, porque dependendo do tipo de fake news que for ali, você vai ter crime eleitoral, você vai ter organização criminosa, você vai ter crime contra a honra, enfim, a investigação pode conduzir para uma coisa bem mais grave, independentemente de se tipificar o crime de fake news, entende? Entendi. Não, eu acho importante a gente saber disso e uma das coisas que também eu estou pensando aqui com relação à nossa justiça é que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito aquela coisa de trabalhos comunitários, porque às vezes não é um crime para botar a pessoa na cadeia, mas é um crime para fazer a pessoa entender que ela tem que contribuir com a sociedade e pagar um preço sobre isso. É preço, que às vezes não resolve nada. Como é que você vê isso, Paulo? Nárcia, eu acho que isso é um processo de evolução da sociedade. Houve agora no pacote anticrime uma mudança importante eu acho que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a possibilidade de se fazer acordo com o Ministério Público nos casos de crime de médio potencial ofensivo. O que é isso? O que é isso? São crimes cuja pena mínima vai até quatro anos de reclusão. Então você aumenta muito a base de crimes que pode ter negociação com o Ministério Público. Antes dessa lei você tinha um juizado especial criminal. Então eram os crimes de menor potencial ofensivo. A pena máxima não podia ultrapassar dois anos. Nesses tipos de crime o autor do crime faz um acordo com o Ministério Público e ele aceitando as condições do Ministério Público ele não é processado criminalmente. Eu só tenho uma pequena crítica aí porque eu acho que o Ministério Público deveria insistir um pouco mais ao invés de permitir que a pessoa só pague a cesta básica e vá para casa ele deveria vincular como condição para que a pessoa se eximisse do processo criminal que ele prestasse o serviço na comunidade justamente para suprir aquele bem jurídico que a gente chama que foi vulnerado. Ou seja, por exemplo, a pessoa cometeu uma lesão corporal no trânsito sei lá, sem querer atropelou uma pessoa. Aí vai o caso lá para o juizado é o caso de juizado a pena não ultrapassa dois anos ele vai lá faz um acordo com a vítima. E aí ele vai lá e fala assim olha, vou te indenizar aqui e também vou pagar uma cesta básica aqui para uma instituição de caridade e o assunto está resolvido. Mas eu acho que nesse caso o Ministério Público deveria exigir que além dele indenizar a vítima ele também fosse obrigado durante sei lá um período de 36 horas ou de 48 horas ou que fosse 100 horas ou durante dois meses que fosse ficasse toda semana prestando nem que fosse uma hora de serviço dentro do hospital para atender pessoas lesionadas por acidente de trânsito. Eu acho que aceita essa sua colocação Paulo. Pois é isso na prática não acontece mas eu acho que pode mas eu acho que poderia acontecer e acho que agora com o aumento da pena quer dizer agora você ampliou a possibilidade de você fazer esse acordo você está trazendo para os crimes cuja pena é mínima de 4 anos então o número de processos o número de ações penais que podem fazer acordo com o Ministério Público aumentou muito. Você traz lá uma série de outros requisitos mas um dos requisitos para a pessoa fazer juiz a esse benefício e não ser processado pelo Ministério Público vai ser o Ministério Público impor justamente a essa pessoa que ela preste serviço comunitário então isso eu acho que vai ser muito positivo eu acho que essa lei essa lei é muito interessante porque ela na minha avaliação ela reconhece muitos criminalistas criticam isso muitos criminalistas acham que não tem que fazer acordo com nenhum com o Ministério Público mas eu vejo como um avanço porque mais uma vez o Estado está reconhecendo que não tem condição de cuidar da segurança pública não tem condição de cuidar de tudo então ela deve se concentrar o Estado deve se concentrar nos crimes graves nos crimes onde tem organização criminosa nos crimes de roubo nos crimes de tráfico onde você tem o tráfico com organização criminosa e deixar essas questões de crimes que vamos dizer assim a pena menor crime que não envolvam violência ou grave ameaça porque para poder fazer também acordo com o Ministério Público o crime não pode envolver violência ou grave ameaça além da pena não ultrapassar 4 anos o crime não pode envolver violência ou grave ameaça então há a possibilidade da pessoa compor com a outra porque muitas vezes aquele crime muito embora o crime atinja a sociedade como um todo na prática ele atinge diretamente a outra pessoa porque não permitir que as pessoas possam se compor possam ali de alguma forma aquele que causou o dano que praticou o crime possa indenizar aquela pessoa possa reconhecer que errou e prestar um serviço para que jogar essa pessoa dentro do presídio para que pegar uma pessoa que nunca foi processado que errou e aí todos nós estamos sujeitos a erro e cometer um erro para que você vai pegar essa pessoa e jogar dentro do sistema carcerário o que acontece na prática aliás Paulo a gente vai ter um pouco que encerrar e tem um assunto que eu acho muito polêmico um assunto difícil de digestão mas que existe que é justamente a questão do coronavírus dentro dos presídios né sim criminalista qual é a sua avaliação dessa tem algumas pessoas que acham que a gente tem que liberar para que as pessoas fiquem em casa porque o coronavírus vai trazer problemas gravíssimos essas pessoas estão vulneráveis outros são contra a população em geral às vezes fica muito revoltada de nós estão sendo postos na rua eu 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 nosso tempo é curto então eu vou tentar fazer um resumo do que eu acho a respeito desse assunto primeiro eu queria trazer um número impressionante quer dizer nós temos aqui no Brasil quase 900 mil pessoas encarceradas é um número muito grande 900 mil pessoas estão presas sendo que 40% disso quer dizer em torno de 360 mil pessoas estão ainda aguardando julgamento não estão condenadas mas isso isso é inacreditável né Paulo a pessoa a pessoa esperando julgamento no Brasil pois é já se criou várias formas a lei mudou em várias oportunidades para diminuir a possibilidade de encarceramento mas infelizmente os juízes não são sensíveis a essas modificações e continuam determinando a prisão como forma de acautelamento então o que eu vejo é que o Estado de fato entende que o encarceramento é uma forma de controle social é uma forma de controle social perversa que só traz danos para a sociedade mas assim eu acho que essa medida de tirar as pessoas do presídio para evitar que elas sejam contaminadas eu vejo com bons olhos primeiro porque é uma medida que em princípio ela é concedida a criminosos que não fazem do crime meio de vida e não são criminosos contumazes e crimes que envolvam violência ah mas tem a gente já viu casos de pessoas que são criminosos contumazes foram liberados erros no sistema acontecem a rigor era para que não fosse dessa forma a rigor era para que há pouco tempo teve um líder de uma facção de São Paulo condenado a não sei quantos mil anos e foi liberado é muito estranho Márcia muito estranho mas assim a verdade é importante que a leitura até de um livro chamado questão penitenciária está lá até no meu Instagram ele mostra para a gente se você ler lá você vai ver que quem controla a cadeia ao contrário do que a gente imagina não são não é a polícia não são os agentes de penitencia quem controla a cadeia são os presos e eles têm lá uma ética própria então se eles acham que estão tendo o mínimo de dignidade ali dentro ou seja estão tendo o mínimo de atendimento eles mantêm a cadeia sob controle agora se eles começam a ver a gente morrendo sem atendimento começam a achar que pessoas estão morrendo ali de forma injusta dentro da ética deles eles fazem uma revolução dentro da cadeia então a tendência é que se você não criar um mecanismo de justiça propriamente ainda que seja uma justiça sob o olhar do criminoso que é até interessante e esse livro aborda bem isso é importante que a cadeia se mantenha hígida e como é que você consegue fazer isso dando atendimento adequado a esses criminosos no final das contas você tem que atender essa população porque senão eles vão transformar a cadeia no inferno e isso vai atingir nós aqui vai nos atingir aqui fora entende é muito complexo é muito complexo é um assunto muito complexo as pessoas não entendem a sistemática o sistema dentro da cadeia dentro do presídio é totalmente diferente daquilo que a gente conhece aqui fora eu já fiz um documentário no Carandiru feminino e eu entendi muito bem as leis que regiam lá ela tem terrível agora Paulo a gente só tem um minuto e vinte e cinco e a gente vai ter que se despedir então vamos me despedir vai repetir um dia outra vez um outro assunto Paulo vai ser um prazer vai ser um prazer mas eu queria te agradecer eu queria te agradecer mais uma vez a oportunidade dizer que foi um prazer muito grande falar com você espero que a gente possa ter ajudado as pessoas aqui de alguma forma com essas dicas e enfim estou à tua disposição quando você precisar quando você quiser quando você achar que é conveniente a gente volta a falar sobre outros temas o direito penal é muito legal porque tem toda hora uma novidade a gente pode falar tem sempre assunto novo para falar e vai ser um prazer falar com você Paulo muito obrigada foi maravilhoso a gente vai voltar uma próxima vez com o Paulo Klein aqui super brilhante advogado criminalista agradeço obrigado quero chamar para vocês na sexta-feira estou entrevistando a Patrícia Brandão falar um outro assunto completamente diferente mas importante que é uma questão de economia o que vai acontecer com o mercado hoteleiro e com o mercado de luxo na pós-pandemia que muda depois de tudo isso Paulo muito obrigada obrigada a todos obrigada a todos mas não obrigada a todos vocês aí beijo beijo tchau tchau